O Brasil está tentando ser um país de primeiro mundo, construindo estádios, melhorando os centros turísticos. Mas os países de primeiro mundo não só tem estádios bonitos, centros turísticos maravilhosos, mas também uma educação digna e excelente. O Brasil ocupa o 53º lugar em educação entre 65 países. 731 mil crianças ainda estão fora da escola. Repito, 731 mil crianças estão fora da escola. O analfabetismo funcional de pessoas entre 15 e 64 anos foi registrado em 28% no ano de 2009. 34% dos alunos que chegam ao 5º ano da escolarização ainda não conseguem ler. 20% dos jovens que concluem ensino fundamental e que moram nas grandes cidades não dominam o uso da leitura e da escrita. Os professores recebem menos que o piso salarial. Se a sociedade muda, a escola só poderia evoluir com ela. Agora sim, o Brasil pode ser um país de primeiro mundo, gastando mais de 90 bilhões de reais em estádios. Houve uma imagem que diz assim. Uma mãe com uma criança, no caso moradores de ruas, estava passando na vitrine de uma loja com eletrodomédicos. E o repórter estava falando. O Brasil poderá acabar com a pobreza extrema em 2016. E a mãe disse. Será que a gente aguenta até lá? Como meus pais falam, existem prioridades. O autor desconhecido disse. A pobreza é a carga leve e pesada. Obrigada.